Soberania Vanguarda Lealdade Baluarte Estimados telespetadores, boa noite. Bem-vindos à segunda edição do seu Baluarte. Contributo das Forças Armadas Angolanas para o crescimento do setor agroindustrial. A jornada laboral da mulher militar e o seu reflexo na vida dos companheiros de farda. Depois de empossado pelo comandante em chefe, o novo chefe-estado-maior-general das Forças Armadas Angolanas partiu de imediato para o trabalho, junto dos vários ramos. Acompanhe. Comprometido, há 50 anos, com a defesa da pátria, é um acérrimo defensor dos mais nobres e sagrados valores militares. Altino Carlos José dos Santos torna-se o primeiro general de aviação a assumir o cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. No momento mais alto da cerimónia de empossamento, o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Manuel Gonçalves Lourenço, dirigiu palavras de encorajamento ao recém-empossado. Eu gostaria de desejar muito sucesso. Ao escolhermos as entidades aqui presentes, fizermos convencidos de que vão cumprir com este papel, com profissionalismo, amor à pátria, tendo sempre presente os interesses da Angola. Já no edifício do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, é recebido conforme as honras militares, em sinal de respeito, disciplina, lealdade e coesão. Profundo conhecedor dos cantos da casa, tem bem definidas as prioridades para o seu mandato. O homem em primeiro lugar, sem descurar as infraestruturas e a técnica militar. A responsabilidade é que me foi imputada pela assunção destas funções e cumprir com os objetivos que estão traçados para as Forças Armadas Angolanas. Uma das questões, um dos objetivos desta diretiva está focada no homem, este será o meu objetivo principal, é o homem na verdadeira aceição da palavra, nas infraestruturas e o equipamento. Para que os propósitos assumidos tenham êxito, é imprescindível o apoio de todos, unidos pelo mesmo espírito de missão, na defesa da pátria, da paz, da integridade e estabilidade nacionais. Temos o grato prazer de felicitar caloroso e fraternalmente a Vossa Excelência e desejar-lhe votos de boas-vindas. Esta nomeação ocorre no momento de enormes desafios e constitui o justo reconhecimento do mérito e total dedicação de Vossa Excelência demonstradas nos complexos momentos da nossa história. Na construção permanente da nação, que se quer forte e firme, jamais abdicaremos dos nossos valores, a disciplina, o respeito à hierarquia, a coesão e o mando único. Aqui deixo a minha manifestação de reconhecimento e as minhas clarosas felicitações extensivas aos companheiros, nomeadamente Sua Excelência General Governo São Miranda, General Turo Santos de Vinama, General Adão Adriano Antônio, General João Serafim Quiteculo e o General Virgínio Antônio da Cunha, vindo, entre outros camaradas, também promovidos. A todos, desejo muita saúde para que possamos continuar a contar com o vosso abenegado desempenho que esteve na base da vossa escolha e nomeação para tão distintos cargos nas nossas forças armadas. A consequente desmobilização, ou seja, a passagem à disponibilidade de reforma por limite de idade e término do cumprimento do serviço militar por oficiais, sargentos e praças, expediente na qual também fui abrangido, dando-se assim origem ao processo natural da minha sucessão, com Sua Excelência, o General da Aviação Altino Carlos José dos Santos. Caladas as armas, ecoa o roncar dos tratores. Hoje, é na agricultura que as forças armadas angolanas contribuem para o progresso de Angola. A alimentação podia ser uma morte certa. À medida em que íamos procurar a comida, muitos ficavam. Nós comíamos a base de milho. Milho torrado, que é o famoso lucango, milho fervido, o famoso enjalavela. Então, o milho se dividia nessas três componentes. Em tempos de paz, o milho ocupa lugar de destaque nestes campos de cultivo, no Bié. Aqui, a nova realidade conta com a contribuição de militares e antigos combatentes que hoje se mudaram para a frente de combate pelo progresso de Angola. Eu, a guerra já, como eu já passei mesmo o sofrimento da guerra, já não quero mais. O que eu quero só combater é com o cultivo mesmo que trabalha no campo. Afeta as forças armadas angolanas. A fazenda agroindustrial de Camacupa ocupa uma área de 10 mil hectares reservados à produção de cereais e hortícolas. Do total de terras aráveis, 3 mil hectares estão já em produção. Além do milho, principal cultura, o feijão também apresenta indicadores prometedores. Esta indústria é só para processamento de fuba, mas os silo, temos silo de armazenamento de fuba e temos silo de armazenamento de soja e trigo e feijão para ser distribuído às unidades militares. Oriundos das aldeias circunvizinhas de Humbo, Calenga, Mutouvo, Catala e Ndohololo, 60 trabalhadores civis participam na lavoura lado a lado com os militares, desempenhando diferentes funções. A população estava em um pequeno sofrimento, então desde a casa das forças armadas produziram essa fazenda. Estamos a ver que alguns povos estão a sair das províncias que viram que não, lá na fazenda de Humbo estão a produzir o milho, então estão chegando também aqui para trabalhar. Só em fuba de milho, a fazenda de Camacupa prevê fornecer mais de 4 mil toneladas à direção principal de logística das Forças Armadas Angolanas. A indústria tem a capacidade de processamento por dia de 120 toneladas de fuba. Em 15 dias nós conseguimos preparar o produto para ser entregue às Forças Armadas que pode cobrir um trimestre. O Tenente Bastos Ndinga deixou Luanda para vir trabalhar esta terra. formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico-Militar partilha o saber com os novos companheiros. Primeiro sendo jovem e é um desafio imenso porque a verdade é que há muitos céticos mas nós estamos aqui e certamente que provaremos ao mundo a Angola em particular que somos capazes. É assim que em tempo de paz as Forças Armadas Angolanas reforçam a logística militar e contribuem na estratégia do Executivo de aumentar a produção reduzir as importações e produzir para o autossustento. Neste mês dedicado à mulher a nossa rubrica vai retratar o trabalho de uma médica militar. Ela conta já com mais de 30 anos de carreira. De quem se trata? Sou Sandra Maria Pinto da Silva Pereira a primeira médica militar ortopedista em Angola. Sigam, venham conhecer a minha história. Naquela altura havia muitos poucos profissionais nas Forças Armadas formados em ortopedia e traumatologia e eram momentos de muita ansiedade sobretudo porque nós precisávamos de estar ali para dar uma palavra de conforto aos nossos feridos e sobretudo tratá-los para que eles conseguissem mais rapidamente retomar o Exército e a sua atividade como Forças Armadas naturalmente. Doutora Sandra é uma mãe porque é aquela que não nos ensina apenas a arte da ortopedia ensina-nos também a ser pessoas melhores ensina-nos como nos portarmos como deve ser a nossa postura diária perante os nossos doentes. 75% daquilo que eu transmito aos meus internos é graças ao conhecimento que eu obtive da doutora Sandra Pereira. Terminada batalhadora e digo também uma mulher sábia porque não basta só termos inteligência mas a sabedoria é algo muito importante. Desde muito cedo os filhos sabiam que muitas vezes íamos ficar sem a nossa mãe mas também ficávamos felizes porque sabíamos que ela estava a fazer aquilo que lhe dava prazer ensinou-nos a ser homens íntegros respeitosos úteis à sociedade e a lutar pelos nossos sonhos. Portanto como disse eu só tenho coisas maravilhosas a dizer a respeito da minha mãe. Mãe um grande beijinho sabes que eu te amo muito e continua a ser essa profissional de excelência que nós todos sabemos que tu és. Caminhar com duas muletas e esta perna não vai no chão por enquanto e vamos seguindo. Dizia-se que era uma especialidade para homens e eu sou uma pessoa que vim desmistificar isso. Ortopedia não é uma especialidade unicamente para homens é uma especialidade de equipa em que precisamos de estar todos unidos para salvar estes pacientes para salvar estes feridos. E é sobretudo deixo aqui a minha palavra de incentivo às mulheres para seguirem esta especialidade porque temos que estar e trabalhar para que o mundo seja igualmente de igualdade e de equidade. Encerramos esta edição do Magazine Baluarte. Obrigada pela vossa companhia e até o próximo encontro. Boa noite. Soberania Vanguarda Lealdade Baluarte 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 Legenda Adriana Zanotto